Mamãe eu quero sussar Relaxa e calma, espera ou não espera Eu não tenho tempo para as neiras E por favor, filho, não me estressa Tu vês o que estou a fazer Lavar de massa e toda tus cuecas Seguidamente me lavar E não vejo porque é tanta pressa Tenha calma, meu baby love Mamãe não veio deixar-te com fome Agora aguenta, por favor Se não aguenta, meu filho dorme Ai, meu Deus, criança chata Fazer o que é guardar a minha raiva No meu tempo não era assim Criança chata toda pancada Deixa-me acabar de lavar Do passado não quero lembrar Passa a ferro cozinhado E nos objetos arrumar Mamãe eu quero sussar Filho, mamãe eu quero sussar 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 Filho, mamãe eu quero sussar Mamãe eu quero sussar Mamãe eu quero sussar Mamãe eu quero sussar Filhote, vem cá na mamá Não tranca a cara, não tô a gostar Eu não sou baba de ninguém Não fica triste, tá bem, meu bem Aquela hora te avisei Estava ocupado e você também Dá cabejinho na tua mama Toma xuxinha e não reclama Agora chega bebezinho Tenho fazeres e tu bem sabes Deitas aqui lendo rapaz Deixa que eu troco essa descartável Fizesse cá tanto pompom Que eu acho tão feio e desagradável Se ter um bebê é assim Jura meu Deus é insuportável Vou dar uma volta a sair Dar um passeio talvez quem sabe Então meu filho fica quieto Agora o rumo é pela cidade Mamãe eu quero sussar Filho Ramak O que foi? Mamãe eu quero sussar Mamãe eu quero sussar Filho Mamãe eu quero sussar Mamãe eu quero sussar Mamãe eu quero sussar Mamãe eu quero sussar Já não aguento Meu filho é doido Tenho comportamento de loco De brincadeiras eu não suporto Deite xuxa, foi minha papa, já não te dou, acabou e pronto Chega de mimos e de choro, no mínimo tu queres que eu morro Quando cresceres quero ver, aonde é que tu vais me meter Se na rua ou no pirau, ou numa cubaca sem lazer Olá pra ele, coitadinho, cara da mãe até no pecinho Muita sorte, toma carinho, beija mamã e pega o ursinho Coloca bem este papete, porque a mamã já não vai dar leite Brincadeira tem tempo e ora, e vê se não me suja o tapete Papete, tapete Mamãe eu quero sussar, filho, mamãe eu quero sussar Mamãe eu quero sussar Mamãe eu quero sussar Mamãe eu quero sussar Filho, mamãe eu quero sussar Mamãe eu quero sussar Mamãe eu quero sussar Um beijo grande Para todas as mães de Angola Que têm suportado os seus filhos Valeu Mamãe eu quero sussar Do The Dix Bateu mais uma vez Grande som Mamãe eu quero sussar Mamãe eu quero sussar Mamãe eu quero sussar Mamãe eu quero sussar